Música Agora vou Dê atenção ao distanciamento entre vocês, tá? Toda sobre o amor Que a dor de Jesus Jesus Nada buscou A não ser o plano Que seu pai lá do céu No início preparou Fernanda O quem vai ficar sem fio fica lá, ó Tá, beleza Salvar Mas pra você Ter e ter E o aceitar Agora vou Vivo feliz Pois me salvou Pois me salvou Perdeu seu sangue Me lavando inteiro Concedendo Seu perdão Meu coração Meu coração Meu coração Alegre está Alegre está Pois eu Pois eu O mundo encontrou Te redor Ele é paz Ele é paz Ele é vida Ele é refúgio Ele é refúgio É alegria É alegria É alegria Ele é Jesus E quer te salvar E quer te salvar E E E E Teste E Somos dois Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração É É É O que O que faz A fé É É Se um grão Se um grão De mostarda Você Contemplar Então Você Verá O que faz A fé É Bebe o invisível Acredita No impossível Recebe O incrível E Confia Sem temor Montanhas Não Impedirão Gigantes Eu não temerei Não importa Se duvidam De Deus Eu Vejo O que faz A fé É Bebe o invisível Acredita No impossível Recebe O incrível E Confia Sem temor Montanhas Não Impedirão Gigantes Eu não temerei Não importa Se duvidam De Deus Eu Vejo O que faz A fé É Aqui Tá bom Aqui Aqui não vai mais Não Só puxar mesmo Puxar mesmo Puxar mesmo um pouquinho Brejo virá Tá bom Brejo virá Depois de seguir o lar dos sonhos O Fernando Se ele não for o primeiro Brebec 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 Volta lá Vai lá Onde que estão os meus playbacks Vem? Tem mais de 70 pessoas Vem Vamos adiantar esse negócio Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Através dos quartetos Homens usando as suas vozes Para glorificar Para enaltecer Para difundir O reino de Deus E rogamos, ó Pai Que a virtude do Espírito Santo Que a presença de anjos Possam fazer parte Desse pleito de louvor E adoração Abençoe Pai Cada levita Cada adorador Que neste momento Coloca a sua voz Perante o Senhor Em adoração E rogamos a tua bênção Também Para cada um Que assiste Que ouve Que possa sentir O toque do Senhor Na vida Através das músicas Dos hinos Nós rogamos Estas bênçãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Pai Boa tarde amigos Para nós é um prazer Muito grande Estar com vocês Aqui nessa live O nome do nosso quarteto É o quarteto Vocal 7 Que Deus possa ser louvado Nesse momento Eu sei Um lar de paz Onde o céu Está sempre azul Eu sei É o lar que eu sempre Sonhei Lá não há Tristeza ou dor Todos os sonhos São reais Eu sei É o lar que eu sempre Sonhei Onde não haverá Sem crianças A brincar Não mais irei chorar Mas sim sorrir Cantar Não haverá sofrer Pois Cristo Ali estará Pra me enxugar As lágrimas Pra sempre Quero Nesse lar De paz Rever Amigos E os abraçar É o lar Que eu sempre Sonhei Lá verei O meu Jesus O Criador Da vida Paz E luz É o lar Que eu sempre Sonhei Morte Não haverá Se crianças A brincar Não mais irei chorar Não mais irei chorar É o lar que eu sempre Sonhei É o lar que eu sempre Sonhei Um lar Que eu sempre Sonhei Sonhei Um lar Que eu sempre Sonhei A brincar Eu sempre наши Que eu sempre Amém. 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 É meu, invisível, acredita no impossível, recebe o incrível e confia sem temor. Montanhas não me perdirão, gigantes eu não temerei, não importa se duvidam de Deus. Eu vejo o que faz a fé. Se há uma montanha que te impede de vencer, se há barreiras que te forçam a não crer em sua fé, se um grão de mostarda você contemplar, então você verá o que faz a fé. É meu, invisível, acredita no impossível, recebe o incrível e confia sem temor. Montanhas não me perdirão, gigantes eu não temerei, não importa se duvidam de Deus. Eu vejo o que faz a fé. Fé vê o invisível, acredita no impossível, recebe o incrível e confia sem temor. Montanhas não me perdirão, gigantes eu não temerei, não importa se duvidam de Deus. Eu vejo o que faz a fé. 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 Eu escolhi crer em Deus meu Senhor e vivo feliz assim. Jamais terei medo, pois me libertou Eu espero o meu Redentor Prisioneiro eu sou, pois creio que Cristo Jesus logo virá Não aprendi viver sem crer E Cristo em breve virá Levar-me ao lar Há quem duvide do que não se vê Mas o que está em meu coração É a esperança de vê-lo voltar Aleluia, verei meu Jesus Prisioneiro eu sou, pois creio que Cristo Jesus logo virá Não aprendi viver sem crer E Cristo em breve virá Levar-me ao lar Prisioneiro eu sou, pois creio que Cristo Jesus logo virá Não aprendi viver sem crer Que Cristo em breve virá Que Cristo em breve virá Levar-me ao lar Levar-me ao lar No lar Levar-me ao lar Levar-me ao lar �e de Deus Me arrependo do tempo que gastei, pensando em toda dor e fracassos que passei. Me arrependo de querer ficar só, confiando em meu poder, em Deus não confiei. Não quero mais ficar em desespero, o que passou não posso resolver. Toda alegria e paz só Jesus pode trazer, se Ele é meu e quem nem sou, em frente irei. Deixou pra trás angústia e rancor, o ego do meu ser e insatisfações. E dou lugar a sentimentos bons, assim o meu Senhor me faz um vencedor. Eu não quero mais ficar em desespero, o que passou não posso resolver. Toda alegria e paz só Jesus pode trazer, se Ele é meu e quem nem sou. Eu não quero mais ficar em desespero, o que passou não posso resolver. Toda alegria e paz só Jesus pode trazer, se Ele é meu e quem nem sou. Em frente irei. Em frente irei. E me lembre. E me lembre. E me lembre. Muito bem, nós acabamos de ouvir a apresentação do vocal 7, que apresentou-se perante o nosso Deus em louvor, em adoração, vocal serve, e nós teremos agora na sequência o Ministério Alfa, que estará cantando, adorando ao Senhor, quarteto, chegando e aproximando para adorar o nome do nosso Deus, muito obrigado a presença de todos, vamos compartilhar para que outras pessoas possam assim também fazer parte deste momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, ao Deus Eterno, rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre, nos céus os anjos cantam, santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, glória unigente, o Filho de Deus, este é o nosso objetivo, momento de adoração, aqui da Igreja Central em Jiparaná, festival de louvor e adoração, através dos quartetos, então, na sequência estamos aguardando a presença do vocal do Ministério Alfa. Música Música Lá no céu, no santuário Já não há intercessor Cristo vem julgar o mundo Vem julgar os que são seus Breve virá Breve virá Breve Jesus voltará Breve virá Breve virá Breve Jesus Voltará 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 Boa tarde a todos Boa tarde você de casa que está nos assistindo Nós somos o quarteto do Ministério Alfa Eu estou só emprestado Fiz parte durante 12 anos nesse ministério Gostaria de agradecer ao Flávio que está louvando a Deus nesse quarteto E que Deus possa ser louvado Tivemos aí a apresentação do vocal 7 Que Deus possa ser louvado E possa continuar também Gostaria de mandar um abraço para o Marivaldo O Marivaldo está nos assistindo lá em casa De boa, tomando aquele suquinho, né Marivaldo? Música Ouvi uma voz do céu que dizia Escrita a benáculo de Deus, aqui está Ele habitará diante do seu povo Pra sempre será o seu Deus Toda lágrima dos olhos limpará Branto não haverá Não mais tristeza, morte ou dor Pois tudo para trás ficou Assentado sobre o trono Ele diz Tudo novo farei E essas palavras Escreve já Pois são verdades fiéis Vem tu estar Vem tu estar Vem tu estar Vem tu estar Ele é o Alvaro e o Omega O princípio e o fim Filho de Deus Reduzes Reduzes O Senhor de tudo em fim É o Messias Jeová Príncipe da paz Tem poder Tem poder Tem poder, sou eterno e mar Tudo fez para nos salvar Ele é o Alfa e o Omega O princípio e o Omega Tem poder, sou eterno e o Omega Filho de Deus Reino de Deus Senhor Senhor De tudo em fim É Senhor Beber uma água Que é de lei, né? Foi muito tempo pra juntar Economias e compras Vaso de alabaço Frasco do puro amor Para ungir o seu Senhor Foi em Betânia No jantar Que ela chegou sem se notar Ajoelhou-se aos pés Do mestre E o vaso Quebrou E o perfume Se espalhou Eu sou um vaso De alabaço Sou o perfume Do Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Nuvens 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 se formam Como um céu São corações Clamando aos céus Se existe um Deus No alto Eu já cansei De cair Manda um vaso Pra me ungir Eu sou um vaso De alabaço Sou o perfume Lúmedo Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Quando o mundo Te despreza E não puder Achar saída Deixe de perfumar Eu vou te levar Aos pés do Senhor Eu sou um vaso Eu sou um vaso De alabaço Sou o perfume Lúmedo Senhor Meu grande preço Foi pago na cruz Pra perfumar Vou me quebrar Aos pés de Jesus Lúmedo Senhor Lúpedes Lúmedo Senhor Amém 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 Posso ver uma forte batalha O cenário é a velha e o do cruz E nessa cruz há um homem inocente A exposto a morrer, a salvar De um lado marcham forças das trevas Satanás e os anjos do mar Mas o outro, os anjos da glória O confronto é no logo atrás Toda a terra estremece e aflita E o sol se recusa a brilhar Foi Jesus lá na cruz pendurado Ao céu sua voz evolui Consumado, a batalha é fina Consumado, a guerra acabou Consumado, é o fim do conflito Consumado, é Cristo é Senhor Em meu coração A batalha continua Prisioneiro sou Nas garras do mar Mas Jesus falou Meu filho Querido, a batalha já foi ganha Na cruz Pude, a batalha já foi ganha Compreender que Meu Cristo Enfrentou, a batalha já foi ganha E a vitória 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 É minha Sou o vencedor Então, somos Deus Consumado, a batalha é fina Consumado, a guerra acabou Consumado, é o fim do conflito Consumado, é Cristo é Senhor Consumado, é Cristo é Senhor Cristo é Senhor Cristo é Senhor Cristo é Senhor João viu o trono, morada de Deus Santa cidade, Jerusalém Só luz brilhava como cristal Tanta beleza, é sem igual Ao redor do trono, existe o rio A árvore da vida, sim ele viu Eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor Digno é o Cordeiro de honra e louvor Não viu mais noite nem escuridão Pois o próprio Mestre Ilumina-se ao Perto está o dia Em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir Pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu Mestre Jesus Jerusalém 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 Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Cidade de luz Jerusalém 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 Cantai Rosântica 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 Nas alturas Rosântica Pra sempre Pra sempre Jerusalém Vou caminhar Nas ruas de ouro Irei abraçar O meu mestre Jesus Jerusalém Vou descansar Nas margens do rio Na cidade Cidade de luz Oh, oh, oh Orada de Deus Jerusalém Nova Jerusalém Cidade de luz Jerusalém Muito bem, nós estamos aí acompanhando. o Ministério Alfa, louvando, adorando o nome do Senhor. Daqui a pouco, na sequência, nós teremos mais um quarteto, fechando assim a nossa programação. O Quarteto Ângelo virá na sequência, mas ainda teremos uma música especial aí pelo Ministério Alfa. Mandamos um abraço especial para aqueles que nos acompanham, em especial o Naô Décimo, baixo quarteteiro, lá em Ouro Preto do Oeste. O Ilso também, nosso primeiro tenor, um abraço para o Ilso, nos acompanha, deixa uma energia lá agora. Para todos que estão acompanhando, Marivaldo, mais uma vez, São Francisco, nos acompanhando aqui, um abraço para vocês. Vamos, então, na sequência, com o Quarteto. Ministério Alfa. Amém. Amém. Tocou-me, oh, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me, e me dançou-me, desde que encontrei meu mestre, Sinto paz, prazer, sem par, amém. Meus louvores eu abriso, abriso, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, tocou-me, e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me, e meu coração. Amém. 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 de Deus, esta é a última participação, nós temos três quartetos então esta é a última meia hora de adoração ao nosso eterno Deus ao nome do nosso Senhor ao Deus eterno então vamos lá limpando pasta por aí ok, então vamos lá vamos desinfetar esse pessoal para estar, isso está prontinho para isso ok, então adoremos ao Senhor tira a massa tira os pontos tira os pontos tira os pontos tira os pontos Obrigado. 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 Amém. Vamos dar continuidade aqui a adoração, né, tem aí o nosso amigo Daniel, está nos assistindo, também o William, lá em Porto Velho, um abraço para vocês aí, está nos assistindo. Ao vivo neste momento. O nome que inspira devoção e o mais puro amor. O nome de Deus nos enviou, roubou um presente. E nós recusamos a aceitar como o Senhor. Esse nome nos quer curar. Eu preciso pedir, grande, esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através deste nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Cristo, Cristo, esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, 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 quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa deste nome. Ou pode fugir para não querer esse nome escutar. Mas não vai conseguir fazer com que Ele te abandone. Esteja onde estiver o seu amor vai encontrar. Esse nome vai envolver. Esse nome vai envolver. Se você perceber, perceber. Esse nome já lhe escolheu. para um novo viver. Para um novo viver. Muito além deste céu tão azul. Há um lugar onde tudo é luz. E o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, 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 esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, 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 quem invocar esse nome, perdão alcançará. de Jantar, quem avamente será. Cristo, Jesus, te amando alcançará Cence.. esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, 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 Cristo. Reinvoca esse nome, perdão alcançará Reinvoca esse nome, perdão alcançará Amém Um abraço também ao Nairô, lá em Ouro Preto, nos assistindo Tio Denilson, não é Denilson? Naô Naô, tio Naô Tá certo Bom, vamos fazer uns agradecimentos aqui, né Frank? Sim Vamos agradecer lá ao grupo, olha o nome do grupo, Grupo dos Pipoqueiros Eu vou falar alguns nomes lá da galera que tá aí, desde as duas semanas já cogitando, falando É só gente, os caras cantam demais lá Mas na verdade foi de segunda pra cá que a ideia surgiu Exatamente, mas devido a alguns encontros aí, né, do grupo de Pipoqueiros, aí saiu essa ideia aqui, né? Eu quero agradecer aí o Fernando O Fernando tá no som aqui, cantou aí o primeiro tenor no vocal 7 Ao Tom Ao Denis Que não deixou o pai dele vir Márcio Henrique, Renato Sutili, Sandro, Mari Valdo, César, Thiago Lobinho Tá Logo em, vai aparecer aí O Lindomar, conhecendo mais como Lindão Caetano Isso, lá de Vila Velha Caetano tá nos assistindo também, acredito O Ângelo Meirelles O Fábio Meirelles também E também agradecer ao Frank Também está lá Agradeço aqui a presença de vocês Por ter aceitado o convite Ao vocal 7 Ter aceitado também o convite Ter trago o som pra gente Ao Thiago Ao pastor A liderança daqui da Igreja Central Que eu não posso esquecer De Javan, que é ancião de jovens O William Millon Que é ancião da comunicação E todas as lideranças Eu não vou citar nomes Porque às vezes eu pego e esqueço Tem o Isaac Mafra também aí Mais conhecido como o que, ô Márcio? É o Coveiro Eu deixei você falar porque você gosta Isaac Meu chefe, você tá desde o início aqui Desde um e meio assistindo a gente, tá? Não, a gente tá esquecendo de uma pessoa Quem? O Jeter Não, cara, não era pra falar o Jeter Jeter, é brincadeira, cara A gente tá deixando só Não, o pior Que ele tava Um e meio Eu não tô conseguindo assistir Mas por que? Vai começar quatro horas Não é um e meia Jeter, era as quatro, tá? Valeu por terem nos assistido E eu quero aqui Já agradecer Eu quero agradecer o Ângelo também Eu mandei o link pra ele Na hora ele respondeu Falou que ia assistir E a minha esposa Que não tá assistindo Mas veio aqui ver a gente, né? Galera Agora vamos agradecer o pessoal de casa, né? Também está nos assistindo E também dos grupos Nós participamos de alguns grupos aí Quarteteiro do Brasil No Facebook também Participamos no WhatsApp também Que a gente mandou lá o link Pra vocês assistirem a gente A gente tá só olhando ali Vocês ali Curtindo a gente aqui Nessa tarde de louvor Aqui na Igreja Central de Jiparaná E tivemos aqui vários quartetos Que estão alguns dias sem ensaiar Alguns estão ensaiando De repente em alguns lugares Mas que Deus não deixa de ser louvado Através da música Eu vou falar os nomes novamente Dos quartetos que participaram aqui, tá? O quarteto Ministério Alfa O quarteto Ângelos Que ainda vão cantar mais duas músicas ainda Isso? E também o vocal 7 O vocal 7 esteve aí No início aí da programação É, só um detalhe O pessoal do primeiro distrito Segundo distrito, aliás Acabou a energia lá Se vocês quiserem repetir A programação Assistir a programação novamente Vai estar salvo Assim que terminar aqui Beleza? E é isso aí O pessoal vai cantar mais duas músicas E valeu, galera Até a próxima Em sacrifício O sangue deu Como um cordeiro Cristo morreu Quando o pecado Separo Teu sacrifício Me livrou O meu salário É morrer Mas Jesus veio Para eu viver Só pelo sangue Que derramou Teu sacrifício Me salvou Quero que Deus transforme O meu coração E que me torne Em morada Para ser Pelo seu sangue Me purifique E o santuário Faça em mim O santuário Deus formou E há muito tempo Ele habitou E entre seu povo E hoje enfim Quer ser Quer ser presente Junto a mim Quero que Deus transforme O meu coração E que me torne Em morada Para ser Pelo seu sangue Pelo seu sangue Me purifique Me purifique Me purifique E um santuário Faça em mim Faça em mim O santuário Faça em mim Faça em mim Amém Amém Em meio Em meio a preocupação Em que nós Vivemos nos últimos tempos Nos últimos dias Às vezes Nosso coração Pode entrar Em desespero Talvez E tenha angústia Diante das dificuldades Que vamos enfrentar Nos últimos dias Da história deste mundo E precisamos Estar prontos Para enfrentar E passar por essa etapa Mas em meio As tempestades Dessa vida Nós podemos estar em calma E tranquilos Porque Jesus Ele nos fez Uma promessa Muito preciosa Onde ele disse Hoje sempre diz A nós também hoje A minha paz Usou E não dou Como o mundo A dar Porque a paz de Cristo É uma paz perfeita E completa E ela existe E real Mesmo Em meu avendaval A minha paz Te dou Mas não como o mundo a dar Pois essa paz real Provém da fé Amigo É tão somente Crer Que posso em ti viver E a paz será contigo Vida terás em fim Quem dessa paz Precisa Não deve duvidar Pois aceitando a Cristo Já Sua paz alcançará A paz que Cristo traz É paz que te satisfaz Pois enche o coração De gozo e alegria Quem dessa paz provar Jamais esquecerá Busque esta paz Amigo Busque esta paz Irmã Podes ter paz Amigo Paz em teu coração Amém 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 Nós acreditamos que o nome de Deus, do Deus vivo, soberano, sobre todo o universo, foi exaltado aqui nessa tarde. E nós acreditamos que a glória desse Deus maravilhoso ao qual nós servimos foi manifesta nesse local. E eu vejo pelos olhos da fé que você que está nos acompanhando está também podendo fazer parte e viver a realidade dessa glória aí no seu lar, aí na sua casa, talvez com os amigos, talvez na rua, aonde quer que você esteja. Saiba que os olhos do soberano do universo estão sobre você nesse momento. Nós queremos agradecer novamente o grupo dos pipoqueiros, inclusive o Eliezer. Nós queremos agradecer o Zinho. Quero mandar um abraço para o Juscelino, para a Cristiane. A minha mãe está nos assistindo. O Valnei está nos assistindo. E mandados os abraços, quero mandar um beijo na bochecha rosada bem linda da minha esposa que ela tem. Se você pode nos acompanhar nesse momento, eu quero lhe convidar para abrir junto conosco a santa palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Mas antes disso, se você puder, feche os seus olhos e vamos pedir a inspiração do Altíssimo nesse momento. Senhor, soberano Deus, teu nome é eterno, Senhor. Só tu és digno do louvor e adoração. Que desconsidere a nossa incapacidade, que desconsidere as nossas limitações. E que, por favor, venha nesse momento enviar o teu santo Filho, teu santo Espírito, enviado pela pessoa do teu santo Filho. Que ele habite em nossos corações e que nós possamos ver além das fronteiras físicas. Que a tua santa palavra fale de acordo com a necessidade de cada coração que nos escuta nesse momento. Em nome do Cristo, nós te pedimos. Amém. Por favor, abra a tua Bíblia, se você puder, na epístola de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. No verso 16. Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O mundo, nesse momento, passa por uma situação singular. Uma pandemia tem afligido todo o globo terrestre. Pessoas estão perdendo seus entes queridos. Famílias estão sendo separadas. Alguns que contraíram o vírus da Covid-19 estão, nesse momento, em quarentena, sem poder sequer se comunicar com seus parentes fora dos hospitais. E, diante de toda essa situação, as santas escrituras nos trazem um momento de refrigério, dizendo-nos que aqueles que morreram confiantes na palavra de Cristo Jesus, aqueles que foram fiel àquilo que conheceram como religião descansam, nesse momento, no Senhor e, quando o arcanjo tocar a trombeta, eles serão ressuscitados. O Cristo esteve aqui. Ele andou entre nós. E sabe de uma realidade? Ele frustrou todos os velórios em que ele foi. E ele frustrou não só velórios, mas ele também desfez sepultamentos. Tinha um amigo dele chamado Lázaro que faleceu e chegou para ele a notícia e ele chegou quatro dias depois do falecimento de Lázaro. Quando a notícia chegou para ele, já tinha um dia que Lázaro estava falecido e ele chegou diante do túmulo de Lázaro, disse, remova uma pedra, porque isso as pessoas que estavam ali davam conta de fazer. E aí ele chamou, Lázaro, sai para fora. O corpo de Lázaro já estava no estado avançado de decomposição e o fôlego de vida volta para aquele homem e ele agora sai para fora. Porém, eu quero dizer para você que nem só desse vírus tem falecido pessoas. E outros antes já foram à sepultura. E, infelizmente, outros depois também descerão à sepultura. Mas nós queremos te convidar para viver além das expectativas que a biologia nos oferece. A expectativa que a biologia nos oferece é de nascer, crescer, opção reproduzir, alguns aceitam a opção, outros não, e morrer. De ser não tem como fugir. Nasce, cresce e morre. O Cristo te convida para viver além das expectativas da biologia. Ele quer convidar você e os seus queridos para viverem com esperança, para sofrerem com qualidade. E se alguém descer à sepultura, crente no nome dele, fiel à lei que serviu, que conheceu, essa pessoa irá ser chamada. para isso, ele te convida, nesse momento, a viver em comunhão com ele. A crer que é possível viver além das expectativas da biologia. E ele diz, venho logo, sem demora, nas nuvens, todo olho verá. Naquele dia, as leis da física serão submetidas ao seu infinito poder e todo olho em todos os quatro cantos do mundo verão a sua glória. E ele retornará. E ele resgatará. A mim e a você que acredita no sacrifício dele, que acredita no seu poder, que acredita que, nesse momento, ele está no céu junto ao Pai. Ele nos resgatará e nos tomará dessa realidade caótica do pecado. Viva em qualidade de vida. Quero convidar os meninos do Quarteto Ângelos para cantar uma última mensagem. Que essa mensagem seja uma realidade na sua vida. E que você aumente hoje e reforce a sua esperança na segunda vinda de Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Viva em qualidade de vida. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração Eu já não pude suportar Senti saudades do meu lar Eu sem aflição A Ele abri meu coração Foi quando alguém tocou em mim E ouvir E ouvir Jesus Dizer assim É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí Te buscar Amor real A um rio de paz A um céu que Deus chamou De lá Mas uma vez Amanheceu Amanheceu E o sol da fé Em mim nasceu E quando penso Em desistir Jesus Jesus me chama E diz E diz É só um pouco mais É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí Logo irei aí Te buscar Amor real A um rio de paz A um céu que Deus chamou De lá É só um pouco mais É só um pouco mais Um pouquinho mais Logo irei aí Te buscar Amor real A um rio de paz A um rio de paz A um céu que Deus chamou De lá Amor real Amor real Amor real Amor real que participou, que o nome do Senhor possa ser sempre glorificado, nós iremos agora fazer a oração final, e eu convido você para esse momento especial, amado Deus, querido Pai, Criador, em Cristo Redentor, no Espírito Santo, Deus conosco, glórias e honras ao teu nome para sempre, graças damos porque nós mortais, temos em Cristo Jesus, a oportunidade de ter acesso ao Senhor, através da oração, e podemos ó Deus, oferecer-te o nosso frágil, débil louvor, pedimos ó Pai, que nossa vida, possa ser um constante adorar ao nome do Senhor, rogo a tua bênção, Pai amado, para cada filho teu, que dedica a sua vida ao ministério do louvor, ao trabalho da adoração, e a nós como ouvintes, participantes, que sejamos cada vez fortalecidos, com os louvores celestiais, estamos também entrando numa nova semana, já queremos agradecer a bênção sabática, e rogar ao Deus a tua proteção para a semana, que ora iniciaremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, muito bem, glórias e louvor ao Senhor, agradecer ao Frank aqui, por ele ter tido a ideia, organizado a programação, que o Senhor possa abençoá-lo sempre na área da comunicação, Fernando, Deus o abençoe, a vocês todos, graça e paz.